Olá pessoal, gostaria de humildemente partilhar com vocês minhas sensações desses últimos 35 anos de profissão de bombeiro estatal e privado. Somos todos bombeiros, independentemente de sermos estatais ou privados. À medida que temos disciplina, somos leais aos companheiros e instituições, priorizando a coletividade em detrimento do individual. Assuma o protagonismo de sua vida e profissão, multiplicando esta reflexão. Pois muitos, para aliviar a falta de atitude, lançam mão da teoria da conspiração, onde todos conspiram contra eles. Nosso maior inimigo se torna nós mesmos, pela nossa omissão e terceirização das nossas responsabilidades. Muitos dos que lutam pela causa são abandonados e criticados pela maioria. Somos superiores numericamente, mas não elegemos nenhum representante no Congresso Nacional. E agora temos que buscar apoio daquele que nós não elegemos, pois nós esquecemos que tudo passa pela política no Brasil. Busque a valorização de sua profissão. Seja valente e assuma as suas responsabilidades, buscando o conhecimento e não sendo massa de manobra de ninguém. Não reclame da dificuldade, pois ela te incita a criar novas oportunidades. Forte abraço, até a próxima ocasião, se Deus assim o permitir.